Fala pessoal do Youtube, Urokaze aqui, começando mais um vídeo de Shadow of the Earth 3 A quarta parte da nossa gameplay dessa vez, né? E pessoal, é o seguinte, é desde a última vez que eu postei gameplay aí no canal Eu fiz um progresso significativo na expansão, né? Eu vou mostrar aqui pra vocês todo esse progresso aqui Eu deixei algumas áreas que eu encontrei pra jogar com vocês via gameplay aqui nesse vídeo e tudo mais E assim, gente, vocês vão me perguntar Ah, Urokaze, o que você tá achando da expansão até o momento? E gente, eu posso falar aqui pra vocês que Assim, eu tô amando a expansão, a direção de arte é maravilhosa A diversão tá a par do jogo original O conteúdo, cara, tem conteúdo suficiente nessa expansão, cara, pra chamar de um jogo novo Porém, alguns problemas que eu citei na minha análise honesta do jogo original, inclusive Voltaram nessa expansão com força total Ah, Urokaze, quais são esses problemas? Aguardem a análise honesta de Shadow of the Earth 3 Que eu vou explicar pra vocês Vai ser uma análise um tanto quanto interessante aí Porque sim, gente, vocês sabem que pontos negativos Eu deixo passar dependendo do jeito que o jogo é, né? Por exemplo, no jogo base, eu dei 8 de 10 pro game E falei que assim que os problemas fossem corrigidos O jogo seria 10 de 10, certo? E os problemas foram corrigidos O jogo base agora é um 10 de 10 Porém Cara, voltar esses problemas de novo pra uma expansão, cara Aí já é sacanagem Então assim Fiquem no aguardo aí Porque, mano, vai pegar fogo essa análise, cara Porque vocês sabem que eu não minto nessas análises, né? Eu não vou esconder nada porque eu amo o jogo E eu tô bastante incomodado com esses problemas terem voltado na expansão Enfim Como vocês podem ver Pra esse episódio de gameplay Eu tô usando sets Que são basicamente da expansão, tá? Esses equipamentos aqui é da Boss Tem esse set de armadura novo Que é Vou mostrar aqui pra vocês Que é o elmo da noite Armadura da noite e tudo mais É Night Set, né? No caso E eu tô usando as espadas da Relana Aquela boss que eu enfrentei na primeira gameplay Vou mostrar pra vocês aqui Olha que massa isso, cara A gente tem dois golpes especiais nessas duas espadas Tem um golpe que eu vou tacar energia nos inimigos E tem um golpe que eu vou jogar fogo nos inimigos Em volta da área e tudo mais Eu vou mostrar pra vocês daqui a pouco Deixa eu ver se eu tô indo pro caminho certo aqui Porque a gente vai pro primeiro local que eu descobri E deixei pra jogar com vocês Eu não sei se eu vou permanecer com essas espadas nos chefes, tá gente? Porque os chefes estão tão difíceis, cara Que eu não sei se vai dar certo Vou mostrar aqui pra vocês Droga, cara O bom de equipamentos duplos dessa expansão, cara É que os ataques são bastante rápidos, entendeu? Então dá pra você desferir bastante golpes, cara Eu fico imaginando um equipamento Se tiver equipamento duplo Normal pra poder upar até LEGO 25 com sangramento, cara Puta que pariu Acho que ficaria muito forte Não Era pra usar o fraco Cinzas não Aqui é lágrimas cerulas, né? Porra Eu fico falando o nome dos frascos de outros jogos Por exemplo Eu chamo o pote de vida de Estus Agora o pote de lágrimas cerulas Cerulhas, né? De cinzas, né? Pote de cinzas e tudo mais De cinzas, né? Vamos lá. Esse é o local que eu descobri, que eu deixei para jogar com vocês aqui via Gameplay, né? Deixa eu aproximar um pouquinho mais o microfone aqui, cara. Porque eu vi que teve algumas áreas das outras Gameplays, né? Que ficaram... o volume da minha voz ficou muito baixo. Isso, gente, acontece porque eu estou usando o NVIDIA Broadcast para colocar alguns efeitos no microfone e gravar aqui para vocês. Por que eu estou fazendo isso, cara? Para não pegar barulho de fundo, essas coisas. Vamos entrar aqui e mostrar esse local para vocês. Olha isso. Olha esse local, pessoal. Como eu não entrei ainda, eu nem sei o que me espera aqui, cara. O que é aquilo ali, velho? Espera aí. Que tipo de inimigo é esse, velho? Uau! Ok. O provável é que vai ser o seguinte, o ponto fraco deve ser nas costas. É isso mesmo. É isso mesmo. Caralho, vai ser difícil matar isso aqui, velho. Caralho, vai ser difícil matar isso aqui, velho. Me matou velho! Caramba! Ok né? Já temos um inimigo mega desgraçado aqui embaixo. Corri de novo! Caralho velho! É muito dano por hit velho! Muito mesmo! Isso vai ser uma das minhas críticas lá na análise honesta, tá gente? Para quem assistiu a análise do jogo base, vocês vão saber do que eu vou falar. Bom, agora eu estou curioso, eu quero matar esse inimigo só para ver o que ele vai dar. Vamos lá! Caralho! 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 Opa! Não morreu! Agora morreu! Isso aqui é ar corpo, ele deu pedra da força também. Eu não vi a quantidade de runas que ele deu, mas vamos ver o que ele estava protegendo. Mais pedra da forja! velho! Provavelmente deve ter uma Uma pedra da forja 10 aqui, que no caso seria para fazer o level máximo. Vai ter aqui cara, isso é uma forja. Olha, tem mais um daqueles inimigos ali, a gente vai tentar evitar eles por enquanto. Vou matar isso aqui primeiro. Pedra da forja sombria agora. Cara, é muito dano velho, que isso. E aí E aí Ai caralho, que susto! Pronto, agora eu estou quase sem pote de vida e esse filho da puta aqui vai atrapalhar. Mas não vai ser isso! Opa! Moreu! Caralho, que tanto de pedra da forja! Bom demais! Tem muito equipamento que eu ainda quero upar! Outro! Ah, você está de zoeira! É que eu peguei o jeito, ai eu vou e morro depois de parar isso! Ah, que nada! Morreu! O que o senhor estava protegendo aqui? A daga for escrita! Bacana! Legal! Tem um amuleto aqui que eu ainda não tinha visto também, cara! Para ver o que que fazia, né? Não era esse! Que estranho! Então não era um amuleto, era um item normal, cara! Pois eu vou ter que procurar! Ah, eu ganhei depois que eu venci o baile, né? O baile, o horror! Que é um dragão ancião, velho! Falo pra vocês! Eu quase apelei com o jogo por causa desse boss, velho! Eu vou citar esse boss na análise honesta, viu? Só para avisar vocês! Item preciso adiante! É, eu vou precisar de algum item para resistir ao fogo, né? Ah cara, que tenso! Qual item no caso? Deixa eu ver esse item que eu peguei agora... Cadê? Era uma adaga, né? Era essa daqui, ó! Vamos ver! Vamos ver! Ah, cara! Olha só, mano! Isso aqui é aqueles equipamentos da expansão... Do trailer, né? Que você joga, entendeu? É a adaga para jogar nos inimigos, cara! É um tipo novo de batalha à distância, sabe? Bom... Bom, eu não sei que item eu preciso para passar ali não, mano... Tomara que eu encontre por aqui mesmo... Um... Outro... Ah, cara! Vamos lá, cara. Bem chatos de enfrentar esses inimigos hein. Mas é por causa do dano mesmo. Se o dano fosse um quanto diferente né. É um pouquinho menos de dano sim, eu acho que seria um inimigo razoável velho. Relaxa aí que eu vou explicar isso na análise velho. Vamos lá pegar minhas funas de volta. Rapidinho. Eu vou ver que item que ele estava guardando aqui. Ué, ele nem levantou, forja sombria 6. Eu não sei velho. Aumenta, aquilo ali aumenta a negação de dano de fogo. Mas eu acho que se eu pisar nisso aqui, cara, na hora que eu pisar eu morro velho. Não, não, na verdade não. Vamos usar então né. Grande aumento de negação de fogo. O que é que tem aqui velho? Tá zoando que não tem nada. O que é que tem aqui velho? Tá zoando que não tem nada. Ok, tem que ter alguma coisa aqui, tem que ter. Está vendo, tem algo para subir ali, mas eu não estou vendo a escada. Eu não estou vendo a escada. Vai dar não, não vai dar. Eu realmente vou ter que voltar aqui depois. Caminho oculto, não. Item precioso adiante, eu não achei esse item não. Agora eu estou curioso, tem que ter alguma coisa aqui. Mas eu acho que vou ter que estar com todos os portes para saber. Tem todo um local aqui. Bom, eu vou ter que voltar rapidinho ali para o ponto de graça. Aí a gente explora esse outro caminho aqui que vai para cima. Eu não tinha visto esse caminho. O bom é que se surgir lava de novo, cara, eu estou com um item que dá resistência. Beleza. Vamos lá. Ah, o lugar que eu estava vendo, gente. Era esse aqui, que eu estava vendo de lá, está vendo? Mas assim, eu estou curioso para saber, cara, onde está o equipamento. Um desses lugares ali tem um caminho escondido, um caminho oculto. Depois eu vou procurar isso com mais calma. Espera aí, o que está escrito aqui? Não tem nada aqui. Odeio quando eles fazem isso, velho. Engraçado também que às vezes tem umas tartarugas no cenário, né? E o pessoal escreve do lado assim, por que cachorro? Eu fiz essa piada uma vez, fazendo transmissão ao vivo. E o pessoal não entendeu, cara. Falou assim, como assim cachorro, velho? É uma tartaruga. Ok. Livro de receitas. Pedra da forja 7. Fragmento de vidro. Fragmento de vidro. Olha só, cara. Olha só, cara. Martelo de bigorna. E uma pedra da forja de dragão-oceano. Como eu falei que teria, né? Cara, é só isso, mano. Não tem mais nada. Voltar para a entrada. Ok, cadê o boss, velho? Não tem um boss nessa área. Uma área top dessa, velho. Não vai ter chefe mesmo. Aqui eu já posso pular para sair, né? Nem precisa usar aquilo ali para voltar para a entrada, não. Vamos ver esse martelo aqui. Martelo de bigorna. Interessante. Vamos só testar rapidinho, só para ver. Olha o tamanho desse martelo, cara. What? Tá, habilidade especial. Como é que é a habilidade especial? Nice! Para upar isso, deve ser pedra da forja sombria, né? Provavelmente. Bom, agora a gente vai para o próximo local que eu tinha encontrado para a gente explorar em gameplay, né? Que é o seguinte. Eu passei, gente, por toda essa área aqui. Essa área do jogo, ela tem uma direção de arte diferente. Então, é o seguinte, eu vou primeiro aqui no túmulo escondido de Charo, tá? Para eu mostrar essa área para vocês, para eu chegar no local que eu cheguei, que seria aqui, né? Só para vocês verem, gente, a tamanha qualidade da direção de arte desse game. Uma coisa interessante aqui do túmulo de Charo, né? A performance dessa área, cara, é tensa, né? Não é muito boa, não, mano. Olha essa área, pessoal. Olha isso. Top, né? A gente vai lá para o topo daquela colina de novo. Eu vou refazer o caminho, só para mostrar para vocês. Quando eu estava aqui, eu percebi que tinha uma descida aqui, tá vendo? Para subir para esse local, né? Para descer para esse local, aliás. Falei errado. Pronto, agora a gente está na costa Cerúlia. Então, o que eu fiz depois disso, cara? Eu vi, né? Que tinha esse penhasco. E eu me interessei em ir lá, cara. Só para ver no que ia dar, né? Aqui foi onde eu consegui o mapa dessa região toda. É naquele penhasco ali que a gente vai agora. Para vocês verem que tem inimigo para caralho, protegendo esse lugar. Eu falei caralho, deve ter uma coisa muito boa lá no fim, né? Foi quando eu vim para cá, eu achei esse item aqui. E eu continuei, cara. Eu estava animado para caramba. Foi quando eu cheguei aqui no fim do pico, né? E, cara, eu vi que não tinha nada aqui, cara. Não tinha item nenhum. Aí eu comecei a xingar, velho. Eu falei, vai tomar no cu. Eu vim para cá e não tem item nenhum. Aí é o seguinte, o que eu fiz? Olha para vocês verem a direção de arte daqui, né? Eu apertei para o mapa e eu vi esse penhasco, cara. Eu vi esse penhasco, não. Eu vi esse buraco aqui no penhasco, né? Aí eu olhei para baixo, cara. Eu falei, porra, é fundo para cacete, mas tem como descer, velho. Então vamos descer. Descer com cuidado, né? Olha para a gente não morrer. Olha para vocês verem a descida disso daqui, velho. Beleza, aí quando eu cheguei aqui, cara, eu fiquei assim, eu fiquei sem palavras com a área que eu encontrei, mas eu decidi esperar, não explorar a área e deixar para quando a gente estivesse jogando aqui em gravação para o canal. E a gente vai explorar aqui em gravação. E a gente vai explorar essa área agora. Olha isso, gente. Fissura dos caixões de pedra. Olha essa área, cara. Top demais, né? Vamos lá. Muita poça de sangue aqui, velho. Vamos lá. Tadambo. 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 cara, olha a decisão ai meu deus puta que pariu, eu fechei o cu agora porra mano eu odeio quando o jogo faz isso ai ai porra esse foi ligeiro ai vagabundo ai caralho imagina os inimigos que estão hitando pra caralho é foda mano vamos descer lá de novo 60 30 40 40 40 40 41 42 42 42 43 42 44 Eu vou ter a sua E esse aqui não morreu ainda Vamos continuar aqui Cara, tem muitos deles aqui Pode ser que eu tenha que mudar de equipamento Esses equipamentos que eu estou aqui É fria contra esses inimigos Eu preciso ao menos que eles sintam o golpe Não, não, não Não, não O que que tem aqui em baixo, tem outro inimigo, ok Vamos deixar ele mexer Ai cara, onde eu me enfiei velho Vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá Tem mais um ali Parece que o segredo é não deixar eles mexerem Olha a cruz aqui Mais um fragmento de umbrárvore Eu acho que eu já tinha mais um cara, se eu não me engano Eu só tenho esse agora Vamos ver o que que tem aqui Cara, tem toda uma área lá em baixo Pelo que parece Deve ter um boss muito importante aqui em baixo Deve ficar voando né É isso Eu uso o seu cheat, eu uso o meu Vai ficar voando então eu mando o ataque de longe E agora E agora Será que é aqui mesmo Vou tentar pular É aqui mesmo O bicho esqueceu que tem asa Caiu lá em baixo Esqueceu que sabe voar O que que vocês estão protegendo aqui Parece que tem nada aqui Parece que tem nada aqui não Porque você achar Essa mud statistic Então ha Pelo menos Entrada Eles Batendo Vivo Vou jogar a bunda. Ai meu Deus Deus me livre E lá se vão os postos de isso Eu vou ter que ser atingido uma vez Bicho vagabundo Tem outro ali cara Lá vamos nós Já peguei o time dessa desgraça Tomar no cu mesmo Vamos explodir Mais um ponto de graça Amém Amém Esqueletinho Esqueletinho Não joga bomba não Isso Vai tomar no cu lá embaixo Não é com os esqueletinhos Tão forte E aí 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 Ai Ai caralho Sacanagem velho E aí E aí E aí E aí E aí Uau, ok Ah, estou acertando seus filhos também Vagabrinha Está quase Olha só Sete pedras da forja, 8 Muito obrigado Ah não, bastardo leonino Cara, vai tomar no cu Eu fiquei sem estamina Pô, bosta Cara, no último hit Tem que ser um bastardo mesmo Olha só Tinha visto isso aqui não Não curti mesmo Senhor bastardo leonino Vou ter que matar os esqueletinhos de novo Olha que maravilha Não 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 Esse local aqui está me dando vibe da tomba do Gravelord Nito Dark Souls 1 Que merda Que merda Bicho vagabundo Caralho Caralho, mas que bosta Cara Mano Mano Pra que esse dano Pra que mano É um bastardo leonino É um inimigo que a gente já enfrentou Pra que colocar um dano desse no inimigo Não tem o porquê Entendeu Acertou duas vezes é morte Vai tomar no cu Acertou duas vezes é morte Ah Ele está voltando ali Esqueci de dar o golpe final Isso, vai pra puta que te pariu Perdi minhas fungas Perdi minhas fungas Perdi minhas fungas Top 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 pra caralho Top 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 Dificio Para que? Para que? Não tem necessidade de colocar 2 hits para matar. O outro esqueleto voou para a morte. Voou para a própria morte. O outro esqueleto voou para a morte. Foda, cara. Foda pra caramba. Vou tentar ruxar esses esqueletos. Não veio encher o saco. Vai tomar no cu. Vai tomar no cu. Ai ai. E de pensar que eu quase matei ele da primeira vez. Por pouco que eu não matei ele na primeira vez. Se a minha estamina cair. Se a minha estamina não tivesse acabado. Eu teria matado naquela primeira vez. Se a minha estamina. O que eles não vão vir não? Não. 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 Bora colocar uma explosão no inimigo. Bora fazer ele jogar magia. E cada hit o jogador está fudido. Agora eu estou morto. Vou morrer aqui mesmo. Ai que merda cara. Não neh. Foi isso? A CIDADE NO BRASIL Que droga Vou falar pra vocês Eu morri de novo Quase que eu morri duas vezes aqui Quase essa bosta desse esqueleto aqui Que lixo desse esqueleto jogando bomba Quase que eu morri de novo Eu tava usando o negócio errado Eu tava usando o lagrima ceruleus Agora que eu percebi isso Tô tão concentrado pra não receber hit Que eu não vi que eu tava usando o frasco errado Ai, ele foi aí Tem outro vindo também De lá, não? Não, não, não Vai da minha frente Não What the hell, cara? É isso aí, gente O progresso do vídeo tá parado Por causa do bastardo leonino Quem iria imaginar, hein? Um dos chefes mais fáceis De algo assim Os esqueletos, cara Pode fazer um dosけど Não fiando Eu já juro Eis Deus me livre. É, vai acabar que eu vou ter que mudar de equipamento. Vou ter que pegar minhas espadas mesmo e acabar com esse filho da puta. Ah, não acredito velho. Realmente cara, isso aqui está lembrando a tumba do Gravelord Nito. Uma caralhada de inimigo que está ligado no modo kill e não deixa você fazer nada. Igualzinho, é esqueleto também. Olha aí velho. Vamos lá. Vou tentar dar um jeito nesse filho da puta agora. Vamos lá. Não tem necessidade de fazer isso cara. Seu jogo já é difícil. Não tem necessidade de você fazer os inimigos destruírem o HP do personagem, do jogador com dois hits. Não tem necessidade disso. Vamos lá. 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. Cara, qual é, velho? O bastardo leonino foi junto. Ai, cara. Finalmente ele teve o que merece, velho. Bosta de esqueleto que joga bomba, velho. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Vou falar pra vocês, é complicado, velho. Pra vocês verem, cara, eu tô usando uma habilidade, velho, que requer 50 de arcano, velho. 50, mano. E não tá acontecendo nada, velho, é como se ele nem tivesse recebendo golpe, ele nem deita, entendeu? Ele simplesmente continua me atacando enquanto eu tô tomando 3 mil de dano. Lá vem o... Lá vem o... Lá vem o... E aí, gente. Tchau, tchau. Inacreditável gente. Por isso que tá cheio de poça de sangue aqui. Tá todo mundo morrendo para essa merda. Sinceramente eu acho que eu vou ter que voltar para as minhas espadas só para a gente passar dessa parte. Eu não vou conseguir passar com essas espadinhas. O problema é que por ser equipamento leve ele continua recebendo ataque e não mexe. Eu acho que já minhas espadas mesmo fariam a diferença. Dessa vez os esqueletos não vieram não. Vou tentar mais uma vez. Olha ai cara. Ah que droga! Que área mais lixo velho para enfrentar esse boss mano. Nem é boss né cara. É inimigo normal velho. Simplesmente colocar um bastardo leonino ali que te mata com dois hits é isso velho. Nem boss é cara. Ele tá dando esse trabalho mano. Nem boss é cara. Ele tá dando esse trabalho mano. Cara olha isso velho. Ah não. Pelo amor de deus velho. Eu preciso passar dessa área aqui porra. Não vieram não. Vamos lá. Vamos lá. Top demais cara. Quer saber? Eu vou pelar dessa vez mano. E insurance my first couple! Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Eu já estou vindo. A gente deixou mais limpar isso. Viram a diferença? Viram né? Gosto uma parada, bastardo leonino Pronto, morreu! Tudo porque eu estava usando equipamento leve Impressionante cara Impressionante Porque o equipamento leve não mexe o inimigo É como se ele fosse uma bucha com equipamento leve É como se ele não estivesse sendo atingido pelo golpe E o problema é que ele fica livre para atacar Mas cada ataque dele está dando aquele dano que vocês viram Esse é o problema Esse é o problema Ok Vai ter alguma coisa aqui cara Pulando então cuidado chefe É para pular? Bora pular então O que que é aquilo? Eu estava tentando atacar ele Mas a merda do cavalo dele estava atacando junto Tentando desviar e atacar ele O cavalo não deixava Que doideira Vamos chamar lágrima Vamos chamar lágrima para ajudar a gente Para não perder mais tempo Porque eu perdi tempo para caralho Com bastardo leonino Achei top essa descida aqui Achei top essa descida aqui Vamos chamar lágrima Cara Como assim? Eu não posso ser acertado uma vez What the hell Bizarro Eu tentando usar a habilidade Vocês viram que até o cavalo Um hit só do cavalo Já está me tirando metade do HP E olha E olha que eu estou com equipamentos melhores Que nas outras gameplays Só para vocês terem noção Da dificuldade do negócio Então O que é isso? Inacreditável, isso aqui eu quero ver como é que eu vou passar. Não tem condições. Vou tentar um equipamento diferente dessa vez. Bizarro cara. E assim, vocês viram ali que não é difícil desviar do boss. O problema é a mesma coisa que eu estava passando com o bastardo leonino. É a droga do dano, entendeu? Pra que que eles fizeram isso de novo cara? Eles já tinham balanceado o jogo base de boa, sabe? Eles tinham deixado o jogo base tranquilo. Eu vou fazer isso de novo nesse momento. Eu vou fazer isso de novo. Eu vou fazer isso de novo. Inacreditável cara. Tá vendo o que que acontece? Dois hits é morte. Uma coisa que eu estava pensando cara, estou pensando bastante nisso sobre essa expansão. Por conta do que eles fizeram com o dano dos chefes, eu acho que o mais inteligente seria jogar com espada e escudo. Usar espada e escudo mesmo, porque é o jeito. Vai ter que defender. Desviar não está adiantando. Que cavalo desgraçado velho. Que merda de cavalo. Atrapalhando. Na moral, eu vou fazer isso que eu falei. Vamos ver se vai dar certo. Eu vou fazer isso que eu falei mesmo, porque está complicado. O queinated. É. Tchau, tchau. 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 Bizarro, cara. Bizarro. Deixa eu ver uma coisa aqui. Ok. Tchau. 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 A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Merda Não pegou Que droga Bom, que diabos foi isso né Bom, que diabos foi? 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 E eu não ia ser interessante, cara A gente com o nosso cavalo Contra esse cavaleiro com o dele Pronto, cara, olha o tanto que esse é top Que diabos foi? 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 Não! Continuando Vou trocar a espada Vou trocar a espada Vou trocar a espada Vou trocar a espada Ah, o gritinho do cavalo tira uma loca de vida Nossa, bizarro O negócio mais bizarro Vou trocar a espada Vou trocar a espada Cavalo, que engraçado É pessoal, é isso Eu não sei o que diabos fazer aqui O escudo assim, tá defendendo mas não tá adiantando Porque o dano é tão alto Que tá ainda a estamina tudo embora E não me sobra nada pra atacar Entendeu? Pra vocês verem Vocês viram aquele fantasma ali? Esse é um fantasma de jogador Tá com escudo também Tá todo mundo jogando de escudo Por causa desse problema que eu falei Oh meu Deus Fiz um negócio errado Tá bom Pra vocês verem Todo mundo jogando de escudo Todo mundo jogando de escudo 2, 2, 1 2, 1 Olha o tamanho do meu HP Olha o tamanho do meu HP Pro boss matar com 2 hits Olha o tamanho do meu HP 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 É isso aí É isso aí Finalmente chegamos em mais um boss Mais um Em uma gameplay Que tá me parando Mais um Só que assim Me parando pelos motivos errados Porque alguém no time de desenvolvimento Achou que seria interessante Achou que seria interessante Fazer todos os inimigos e chefes Da DLC Matar com 2 hits Pra dar aquela dificuldade artificial Entendeu? Parabéns 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 Vocês não viram nada pessoal. Ontem eu venci o bailey, o horror. Como eu falei para vocês no começo da gameplay. E esse boss meus amigos, eu fiquei horas, horas e mais horas para derrotar. Tanto que o negócio foi complicado. Deixa eu ver quanto tempo aqui que a gente já gravou. 1 hora e 48 minutos já. Essa gameplay aqui vai ter umas 3 horas então ainda está de boa. Ou umas 2 horas e meia por aí. 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 O que é isso? O que é isso? Como que eu fujo disso? O que é isso? 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 Deve ter alguma coisa aqui... Vamos tomar esse Nectar de novo... Morrer de novo... Quantas vezes será que eu tenho que fazer isso? Tem alguma coisa aqui? É porque eu tenho que ficar fazendo isso... O que é isso? Eu tô bastante curioso... O que é isso? Eu não vou precisar fazer isso... Ah, vou fazer isso depois... Se não a gameplay vai ficar uma merda... Beleza... Beleza... Para onde a gente vai agora? Eis a questão... Para cá, talvez... Vamos lá... Na verdade... Vamos upar aquele martelo... Tô curioso para ver se ele é bom para usar em combate... Eu gosto de arma pesada assim... Sabe? Tô usando duas, porra... Isso aí eu já devo mostrar para vocês... O tanto que eu curto... Tá aqui, ó... Corja sombria, assim como eu achei que seria... Eu só não tenho a dracúnica, né? Mas ele já tá com 320 mais 429... A gente vai testar para ver se é bom... Tomara que não fique muito pesado... Ok, vamos para cá de novo... Porque a gente precisa achar um caminho ali... Seria mais ou menos por aqui... O louco, titio... O louco... O louco... Curti, cara... Vamos ver o ataque... E olha que eu tava com a mão só, hein... Vamos ver o ataque forçado, hein... Oh, yes... Não, 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 não... A gente não vai enfrentar esse pássaro de novo, velho... Vai tomar no cu... Eu não vou enfrentar isso de novo, não... A primeira vez no jogo base eu já estou suficiente, velho... Vou tomar no cu... Não mesmo... Não é isso que a gente está procurando aqui... Não é isso que a gente está procurando aqui... Já vem... Porque a gente vai precisar passar aqui, tá vendo... Vim daqui... Passar para cá... Até chegar aqui, ó... Acho que vai ser aqui mesmo... Só que tem que estar com o campo azul, né... Ok... 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 T Vamos lá, agora a gente vai para o lado contrário Dragão mano 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 Dragão 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 Tchau, tchau. Você está chamando aliados? O que é isso? Tchau, matou os aliados tudo. Tchau, matou. Você está louco, cara. Sabia que tem alguma coisa me impedindo de passar para lá. Tchau, matou. 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 Vou pegar o cavalo... Vai cair? Estou chamando os esqueletos... Ou não... Ok, vamos para o tremolo. Puta que pariu! O que é isso? Não sei se eu troco pra minha espada, mas acho que não faria sentido, isso aqui tá dando mais dano. Tchau, tchau. Merda! Caiu! 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 Uau. Eu já matei um dragão desses nessa expansão já. Inclusive um inscrito do canal, o Mauro, ele sofreu para matar o primeiro desse aqui. O primeiro era lá na segunda área do jogo. Naquela área da segunda game play. Deixa eu ver se a minha espada vai fazer alguma coisa a mais. Eu acho que não vai adiantar muita coisa não. Pelo visto eu estou preso a esses equipamentos. Eu queria jogar com os equipamentos da expansão, mas muitos deles não são tão bons quanto os inimigos e chefes da expansão. Eu não entendo o porquê. Pelo que parece o martelo estava melhor mesmo. Estava dando mais. Com a espada eu só vou conseguir dar mais do que ele na espada. Eu só vou conseguir dar mais do que ele na espada. Mas que merda hein cara. Eu não tenho mais do que ele na espada. Eu não tenho mais do que ele na espada. Eu não tenho mais do que ele. Eu não tenho mais do que ele nascer de todas. Vamos lá. Tem um cachorro aqui velho. Vamos lá. Não acredito que eu vou morrer velho. Não acredito. Não acredito que eu vou morrer. Não acredito que eu vou morrer. Morreu. Não. O cavalo morreu. Um inimigo normal me matou. Não acredito nisso. Enquanto eu estava ali correndo do dragão, o filho da puta me jogou. Um golpe me matou. O martelo realmente estava melhor. Primeira vez que uma arma da expansão está sendo melhor. Eu devia ter upado para tentar usar contra aquele boss. Eu acho que seria legal. Deixa eu ver quantas horas que já deu aqui. 2 horas e 15 minutos de vídeo. Muito bom. Muito bom. Não sei. Não sei. Dependendo de como ficar no ultimo up. Esse martelo e as outras duas espadas que eu sempre uso podem ser os equipamentos principais do jogo. Mas eu ainda não vi os equipamentos dos chefes mais fortes dessa expansão. Já caiu? Não... Não deu o stab. Não sei porquê. Que droga cara, eu vou falar pra vocês A gente vai ter que matar ele pra progredir Pra prosseguir, desculpa Cara, como? Pra prosseguir Pra prosseguir Pra prosseguir Pra prosseguir Pra prosseguir Pra prosseguir Corre Pelo amor de Deus Caiu de novo Pera aqui Sai 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 Esqueleto vagabundo Sai Que merda Que merda mano Eu não sei Que merda 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 Tem que aproveitar que ele ainda me chamou do esqueleto Ai droga, corre! Os famosos esqueletos Merda cara, merda! Toma! E agora é a vez de vocês Toma! Não! O cara curtiu pra caralho esse martelo! Olha isso, ele dá dano diário! Bom, o caminho que a gente precisa ir é pra lá! Vamos pra lá então É pra cá Tem até um ponto de graça aqui Quer saber de uma coisa? Antes da gente prosseguir Eu vou lá upar a última vez Esse martelo cara, eu gostei Muito top Olha o tamanho dessa Genial Vamos lá Yes Yes Completamente chupado agora Vamos lá Vamos lá Vamos lá Vamos lá Vamos lá Oh no Olha quem tá ali Mais um Bonita essa área Men Olha quem tá ali Vamos lá Vamos lá Veja A partir Gê É pela água que a gente vai. É por aqui. É por aqui. Tem que ter um caminho para passar aqui. É por aqui. E é por aqui mesmo. Também não tem nada aqui. Basicamente o que eu estou fazendo é o seguinte, eu estou subindo a cachoeira. Está vendo? Ou não. ... ... ... ... ... E agora, como é que eu vou subir? Está escuro pra cacete aqui também. Tem que subir mais uma, eu estou no lugar certo. A não ser que tenha algo aqui, eu não estou vendo. Vamos arrumar um jeito de subir mais. Não vai ser por aqui não. Ok. E agora cara? Eu tenho que conseguir subir aqui. Merda. Não vai ser fácil fazer isso aqui não. Olha aí. Beleza, e agora? Está vendo? Ele não está parando ali. Tem que ter algum outro lado. Não? Não. É aqui mesmo. Caramba. Eu tenho que ir para ali. Ali do outro lado não vai ser. Consegui para morrer, porque o Estus não estava equipado. E aí? 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 eu não consigo ver o vodão, mas eu não consigo ver o vodão Eu odeio esses pássaros, eu vou falar para vocês, que os inimigos chatos da porra que vocês se não saem? Eu já fui. Acho que eu me deparei com outra subida aqui. Tem outra caçoeira ali. Tem outra caçoeira ali. Tem que dar um jeito de subir ali de novo. Onde eu já estou? Nossa, vai ter muita coisa para subir aqui. Dessa vez eu não sei nem por onde começar. Assim talvez? Provável. Ok. Progresso, fazendo progresso. Se eu cair daqui é morte. Está vendo que já tem poça de sangue aqui. Pronto. Estamos debaixo da fonte agora. O que é isso? Ai que susto! Me matou cara! Não! Me fala que tinha uma estátua de marica aqui. Não tinha! Não acredito que eu vou ter que subir isso tudo de novo! Não! O que é isso? Que bicho cara! Os pássaros vão estar vivos agora... Não, 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 não... Não, 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 não... Cai! Merda! Falei pra vocês que a queda dessa parte aqui era morte, velho. Muito alto. Mano... Que dificuldade pra chegar num local, hein? Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Oh, droga, velho. Eu não sei se ali é pulo duplo. Deixa eu ver, eu acho que é um pulo só. Não, é duplo mesmo. Ué, vamos embora... Vamos lá. Pronto, subimos de novo, não vamos parar naquela criatura que eu não quero morrer, eu quero progredir, eu quero prosseguir, quero prosseguir para a próxima parte, porque tem uma parte do mapa que está aqui para frente, uma das que está faltando para mim. Vou nem perder meu tempo com esses bichos. Vamos lá. Onde eu estou? Eu preciso olhar o mapa agora. Quase no local que eu preciso ver. Primeiro eu só quero olhar se tem algo aqui. Não, não tem. Se eu pular lá embaixo, deve ter alguma coisa. Será que eu estou voltando? Vamos lá. Busque acima, é preciso arma de projétil. Estou vendo que tem um local aqui para subir, está vendo? Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. performance nessa área aqui está berradura Como que eu vou subir lá então? Tem que ter um jeito E aí E aí E aí E aí E aí E aí Caralho Não Não é pra cá Não tem nada aqui não O jogo não quer que eu faça isso que eu estou achando não Não é possível Como é que eu vou subir aqui? E aí Eis a questão E aí E aí E aí E aí E aí E aí Quase me matou Me pergunto... Como que eu tenho que fazer essa subida daqui? Enfim pessoal, acho que eu vou encerrando esse vídeo por aqui, tá? Eu quero agradecer aí a todos que assistiram até aqui. O próximo vídeo vai ser a análise honesta. E vocês me falem aí se vocês querem ver mais alguma parte de Shadow of the Earth 3. Eu tô vendo que tem poucas pessoas do canal que estão assistindo, tá? Infelizmente é assim por aqui, mas fazer o que, né? Eu não vou deixar de postar, cara. Eu tô gostando de fazer esses vídeos, então eu vou postar de qualquer forma. Então assim, em seguida eu vou fazer a análise honesta. Depois da análise honesta tem uma análise retrô pro canal, tá? E aí a gente escolhe outro jogo aí, eu vou fazer uma enquete com vocês no canal. Pra gente começar uma nova série de gameplays. Porque agora eu vou começar a jogar e zerar os jogos que vão aparecer no canal. No canal. Desse jeito que eu tô fazendo com Shadow of the Earth 3, né? A diferença de Shadow of the Earth 3 é que eu decidi não fazer série. Porque, assim, eu tava querendo jogar por fora também do canal, entendeu? Ter meu tempo com o jogo. Pra ver como o jogo tá e tudo mais. Sem ter que ficar conversando no microfone. Concentrando somente aqui. Enfim, é isso aí. Grande abraço a todos vocês e até a análise honesta. Fui.